A minha mente tem um projeto de vida, mas aí quando eu me encarno e vivo aqui, eu começo a querer o tem que. Quando eu comecei a fazer isso que eu faço, eu era louca. Louco sem resultado é louco. Louco com resultado é visionário. Todo mundo falou que eu era louca e que eu tinha viajado na maionese. Todo mundo que falou, todo mundo, todo mundo é minha mãe, tá bom? Também. Falou que ficou sem um ano sem falar comigo direito, mas aquilo esquentou tanto o meu coração que eu não podia desver o que eu tinha visto. Não dava, eu não conseguia mais. Aí eu fui fazendo a minha vida. Hoje ela é minha principal terapeuta. Mas ela tinha que confiar em mim no primeiro minuto? Não, eu só fiz a minha vida inteira. Ela não é obrigada a confiar em mim só porque agora eu resolvi falar que eu, ah, mudei. Nem eu confiava em mim ainda. Nem eu sabia se eu ia conseguir, como é que eu vou esperar do outro? Então eu preciso ganhar, reconstruir a confiança. Pra ela, não pra mim, a minha confiança. Mas no momento que eu reconstruir a minha, o outro vai. Ele pode não querer, ela veio trabalhar porque ela queria, ela podia não querer. Mas chega um momento que ela fala, é, no final você fez. Tem admiração. Mas por que não viesse trabalhar? Tudo bem, não é, não precisa. Às vezes o projeto do outro é outro. Agora a gente muda e olha pra cara da mãe e acha que ela tem que confiar a gente agora. Porque eu mudei, faz uns 15 dias que eu mudei. Você não confia mais em mim? Não, vai demorar bem uns 4, 5 anos pra confiar. Se você não vacilar. Porque deu uma vaciladinha, bota mais um ano na conta. Entendeu o que eu quis dizer? Então é uma convicção aqui. Eu não posso mais fazer pelo outro, eu faço por mim. Aí o outro, se quiser entender, entende. Se não quiser, tá no processo dele, tá tudo bem. Ai, Andressa, como você é madura? Nada, chorei pra burro. Sofria. Mas eu falei, eu não posso não ir fazer isso. Eu demorei tanto pra conseguir sair daquele buraco e a minha felicidade. Eu não posso, não quero, não conseguia. Então, tudo que a gente tá construindo aqui, no nosso campo mental, cuidado com o que assiste, cuidado com o que vê, aprende a não ser um macaco que nunca mais subiu pra pegar banana, mesmo as coisas sempre foram assim por aqui. Tchau, tchau.